Música Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Horta, Pomar e Vasa. O vídeo de hoje está bem interessante. Eu vou ensinar como plantar abacate, no caso, como germinar a semente do abacate. Então, vem comigo para mais uma dica. Bom, então primeiramente vocês vão no mercado escolher um abacate bonito, não precisa ser muito maduro, tá? Aí vocês vão cortar aqui, ó, e retirar esse caroço. Aí, no caso, vocês vão ter que lavar o caroço todinho e tirar essa pelezinha que tem aqui. Vou mostrar para vocês como se faz. Música Depois que foi retirada toda a pele Da semente do abacate Aí agora vocês vão fazer assim, vão pegar um copo com água, tá? Essa partezinha aqui, que é onde saem as raízes, ela tem que ficar para baixo Ela vai ficar, ó, na água Mais ou menos aqui, olha A metade de água aqui Então vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar palitos, né, de dente Vamos espetar aqui, ó, com o caroço, com cuidado Do outro lado É para ela manter aqui, ó, em pézinho, bonitinho, na água Tá bom? Aí depois, mais ou menos de uns dois meses Ela já vai começar a surgir as raízes E aqui já vai começar a crescer o pezinho do abacate Eu vou mostrar para vocês como é que ficou o meu pé de abacate, né? Como ele está agora Depois, mais ou menos de uns dois meses Fazendo esse processo que eu estou ensinando a vocês Então, olha só Como ficou O meu pé de abacate Aqui, ó As raízes Depois de dois meses Olha que está aqui na água Olha como é que ela está Aí quando atingir Esse tamanho aqui Aí já pode Plantar Viu que legal? Que dica boa! Se vocês gostaram, então, desse vídeo, né Dê um joinha Se inscreva no meu canal Para que vocês não percam aí Nenhum vídeo que eu for postando Toda semana tem vídeos novos Com dicas, sugestões Faço convite também Para quem ainda não está lá No meu grupo do Facebook É Horta e Pomara em Vaso Vai lá, participa Do meu grupo Que está bem legal Bem interessante Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Valeu, obrigada Tchau, tchau